Na vida uma grande espera Do que é possível se ver da janela Mais além do que o lábio diz Um sol invadiu o meu peito Me trouxe um som tão perfeito Do jeito que eu sempre quis Com tudo que se tem direito Carinho no meu leito Enfim, no amor à paz Deixando de vez nostalgia Uma dor que no peito ardia Que era tarde demais Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Ai, 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 ai Meu mundo agora faz sentido Ele está mais colorido Porque você chegou Me entregou suas mãos Trouxe bem doce emoção E a delicadeza do amor Amor, amor Amor, amor Ai, 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 ai Amor, amor Amor, amor A CIDADE NO BRASIL Meu mundo agora faz sentido, ele está mais colorido Porque você chegou Me entregou suas mãos, trouxe bem doce emoção E a delicadeza do amor Amor, amor, ai, 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 ai Amor, 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 ai, 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 ai Ai, ai